Baixe agora mesmo o aplicativo OneFootball. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias do mundo do futebol, você vai acessar o primeiro link da descrição e baixar gratuitamente o OneFootball para Android e também para iOS. Ricardo, você falou agora de manter o foco na temporada, mas como você nem sempre vem aqui para a sala de imprensa, eu preciso te fazer essa pergunta hoje mesmo na véspera do jogo importante. O presidente do Santos já deixou claro que quer contar com você, que gosta do seu futebol e que foi um erro lá atrás, na outra diretoria, você ter saído. Os seus agentes falaram no momento que você não chegou a nenhuma proposta, nenhuma sondagem. E você tem contrato, se eu não me engano, até o fim do ano que vem. Até o final do ano que vem. Do ano que vem. Você conversou com o Atlético ou chegou alguma coisa para você de lá sobre isso? Não, primeiro, já justifico porque eu falei não, tá? Primeiro eu quero falar desse momento que, para mim, é um momento muito especial. Dentro do mercado nacional, eu acho que eu estou indo na contramão. Quando um jogador atinge uma certa idade, eu vou completar 39 anos e no Brasil a gente sabe como é que é. Não que fora não seja, fora também é. Só que é diferente a forma com que esses jogadores mais experientes são tratados. No Brasil, é completamente diferente. Então, você chegar em uma fase da carreira, com quase 39 anos, que eu vou completar no próximo mês, e você está sendo desejado por grandes clubes, para mim é um motivo de muita alegria. Quero lembrar a vocês que eu já falei sobre isso daí, aqui mesmo, sentado nessa cadeira, a respeito do que o próprio treinador do Santos falou. Do desejo de querer trabalhar comigo. Ficou público isso daí. Eu já respondi essa pergunta no passado. A mesma coisa, eu volto a repetir, existe um contrato com o Atlético, onde eu tenho um vínculo até o próximo ano, dezembro de 2020. Então, qualquer tipo de situação vai ter que ser discutido com o Atlético. Obviamente, eu quero estar aonde eu seja querido. Eu quero permanecer aonde me querem. Eu me sinto querido aqui. Acho que o torcedor tem demonstrado esse carinho comigo. Eu não posso me queixar de nada. Então, você está sendo desejado por grandes clubes, que no caso é o Santos, que eu tenho um vínculo lá. Fiquei três anos lá e foram três anos maravilhosos de títulos, de conquistas importantes. Só que eu procuro olhar sempre para frente. Então, as coisas que para trás ficaram, não tem como eu voltar lá e tentar acertar alguma coisa. O objetivo é olhar para frente. O que se apresenta na minha frente é o Atlético, é o time que me paga, é o time que eu estou vestindo a camisa. E que agora eu estou aqui fazendo o meu melhor para poder dar o resultado que todo mundo espera de mim. Então, isso é algo que não vai tirar o meu foco. Eu mantenho sempre um equilíbrio dentro de qualquer tipo de situação. Mas, obviamente, me sinto muito honrado por, publicamente, o presidente do Santos estar fazendo essa declaração de que foi um erro que aconteceu, que não deveria ter saído e que deseja contar comigo novamente. Só que, agora, é aquilo que eu falei aqui. Tem um contrato com o Atlético, tem mais um ano e pouco de contrato. E, qualquer tipo de situação, acho que tem que ser apresentado aqui no Atlético. E aí, o presidente e o pessoal, se achar que deve levar adiante para conversar, não sei, aí já não depende mais de mim. Agora, uma coisa é certa, eu quero estar aonde eu seja desejado, onde eu me sinta querido e valorizado. Então, acho que, dentro disso, eu não posso me queixar de nada, de forma alguma. Então, para responder isso daí, o meu não, no início, foi de que isso não iria me desfocar, não iria tirar eu do foco, do objetivo que eu tenho com a camisa do Atlético. Ricardo, voltando aqui ao jogo, está rolando uma postagem já nas redes sociais, que é o grito da massa na arquibancada é o nosso combustível. Você concorda? O que você acha dessa frase? O grito da massa na arquibancada é o nosso combustível. Isso, sem sombra de dúvida. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, que, quando a gente recebe, de fora para dentro, esse incentivo, esse apoio, esse grito da torcida, isso pode ter certeza que contagia mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. A torcida do Atlético é uma torcida especial, contagia mesmo, deixa a gente ligado dentro do jogo. E, quando eles incentivam, quando eles empurram, quando eles gritam, quando eles cantam, a gente consegue essa sincronização perfeita. E, dentro do campo, a gente procura dar para eles essa resposta. Então, por isso que, torcedor atleticano, é fundamental que vocês compareçam no jogo de amanhã e nos incentive do início ao final, para que a gente consiga esses três pontos, que é de fundamental importância para nós amanhã.